E aí, seus criadores de gato multicoloridos, tudo bem com vocês? Bom, eu esbarrei nesse vídeo do Gustavo, comentando esse vídeo da BBC, que já é dois anos atrás, do aniversário do Partido Comunista, acho que foi ano passado, 2021. E vamos ver o que a BBC falou sobre o Partido Comunista jines. Vou pegar esse aqui que é mais curtinho. Não interessa se o gato é branco ou preto, o que importa é que ele mate o rato. Você conhece essa frase? Ela foi usada por Deng Xiaoping, o líder que no fim dos anos 70 deu impulso para o sucesso econômico da China hoje. O que ele queria dizer basicamente era que se a economia funciona, o modelo de crescimento é bom. Para quem não sabe, o regime chinês é comunista, pelo menos em teoria. Socialista, dona. Era o BBC. É, já começa... Errou feio, errou feio, errou rude. Já começa errado, né? Socialista, né? Socialismo com características chinesas. Partido Comunista é o nome do partido. O que, velho? Tá ligado? BBC, porra, faz um trabalho jornalístico decente, velho. Sabe? Vai pesquisar. O que é merda, mano? Então, pois é. É, BBC, eles não precisam pesquisar. Eles falam que qualquer merda tá tudo certo. É, existe uma noção cultural dentro da China que é muito grande, que foi proporcionada pela Revolução Cultural. Uma ideia de comunidade que é muito grande, de necessidade de aplicação de todos os chineses no desenvolvimento do socialismo. E a frase do gato e do rato tem muito a ver com isso. Meu nome é Camila Veras Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e eu vou explicar essa história nesse vídeo. Com essa visão, digamos, pragmática, Deng Xiaoping mudou completamente a política econômica da China. Em 1978, depois da morte de Mao Tse-Tung, líder que governou o país com mão de... É engraçado porque a gente, em português, a gente adiciona uma vogal, no fim das palavras, que acabou em consoante, né, às vezes. Como Facebook, WhatsApp, Mao Tse-Tung, Deng Xiaoping. E os chineses, eles se racham de rir quando eu conto isso pra eles. Com mão de ferro, por quase 30 anos, ele anunciou um programa econômico que ficou conhecido como Reforma e Abertura. Esse foi o início de uma mudança profunda na estrutura da economia chinesa. Peraí, mas peraí, peraí. Bom, enfim, né, vamos lá. Mas pra se ter a dimensão dessa transformação, a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo. Há 70 anos o partido... Não, então, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, as zonas econômicas especiais não são reformas de abertura que acontecem em toda a China. Massa? Massa. E o que acontece é o seguinte... A primeira até, se eu não me engano, é aqui em Shenzhen, né? É mais ou menos uma hora e meia de onde eu moro. E deixa essa abertura pro mercado internacional, e aí você tem, por parte do Estado Chinês e do Partido Comunista Chinês, regulações severas pra que as empresas pudessem atuar no território chinês. Claro, né? Justamente porque o governo chinês sabe, e o Partido Comunista Chinês também sabe, que são as empresas que ditam as regras, né? Que, na prática, é isso que acontece. São as empresas que ditam as regras do modelo econômico. Então, pra evitar com que a China se tornasse um ambiente de mera atuação econômica das empresas, eles teriam que ter acesso à patente e seguir as leis chinesas. Isso, inclusive, é até hoje. Só que existe uma tendência muito maior à nacionalização e à estatização de várias áreas. Mas, muita gente fala, ah, o Google, a Meta, tal, elas não estão na China. Não estão, porque o governo chinês tem regulações que vão contra os termos de contrato da Meta e do Google. Por isso que não está. E o Facebook estava aqui antes, né? Na China, sem VPN e sem nada. Assim, o que eu sei é que grupos terroristas de Xinjiang se organizavam lá dentro, e aí a China chegou e falou, o Facebook faz alguma coisa, o Facebook como é aquele antro de extrema direita, e também porque trabalha com o governo dos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos tem interesse no movimento separatista que atuam dentro da China, e eles não fizeram nada. Aí a China falou, beleza, então, não tem mais Facebook na China. Acho que uns três anos atrás, tinha uma conversa aí que o Facebook estava tentando se adaptar para entrar na China, mas não dei nada. Não está, por isso. E a China não vai abrir mão nesse princípio, beleza? O Partido Comunista tomava o poder na China e seu líder, Mao Tse-Tung, anunciava o nascimento de uma nova nação, a República Popular da China. Ah, os livrinhos do Mao. O governo tomou controle das fábricas, das empresas, da terra. Basicamente eliminou a propriedade privada. Dos meios de produção. Honestidade, jornalista, dos meios de produção. Alguém veio me perguntar no Instagram, pô, mas como que o cara pode ter um apartamento e alugar se não pode ter propriedade privada no comunismo? Primeiro que não é comunismo, é socialismo. E segundo que propriedade privada estão falando disso aí, né? Fábrica, fazenda, meios de produção. Não um apartamento, um carro. Não é esse o ponto, né? O governo tomou casa... Sim, isso aconteceu inclusive em Beidinho um tempo atrás. Não, agora não me lembro se foi início desse ano ou ano passado. Que eram famílias que moravam em casas que eram basicamente metade de uma quadra, por exemplo. E tinha, sei lá, cinco pessoas morando lá, porque aquele terreno todo pertencia à família a não sei quantas gerações. Aí o governo chegou lá e falou, beleza, tem cinco pessoas morando nisso aqui e tudo, vocês não precisam desse espaço todo, nós vamos socializar metade e vocês ficam com a metade. Uma das características mais marcantes do comunismo, conforme descrito por um de seus principais ideólogos, o alemão Karl Marx. Fim da propriedade privada dos meios de produção. Mao queria transformar a China, até então o país rural, em uma nação industrializada. Pra isso, ele colocou em prática um programa de reformas batizado de Grande Salto Adiante. Ele criou as chamadas comunas populares, reunindo milhares de trabalhadores e fazendas coletivas na tentativa de transformar a agricultura chinesa e diminuir o abismo que separava campo e cidade. Mas o plano foi um grande fracasso. Mas vamos lá o seguinte, esse grande fracasso do Grande Salto pra Frente, que realmente é um grande problema, não foi feito por inoperância por parte do governo chinês. Massa, porque em 1958, não me falha a memória, vou até contar. Great Flood Yellow River. A grande enchente aqui, ó. Tem uma em 38, mas não é essa aqui. em 1938, eu acho que é. Aqui, ó. Wikipedia, né? Pra facilitar a vida. Houve uma cheia do Rio Amarelo. Essa cheia do Rio Amarelo acabou fazendo com que as plantações na China fossem destruídas. É, mas não foi só isso, né? Teve um movimento muito grande de camponeses pra produção de ore, se não me engano, que é pra ferro. Sabe, teve umas paradas assim que não foram muito bem planejadas. Aí, o cara que tava carpindo terreno num dia, no outro dia, o cara tava tendo que produzir indústria. E aí, faltou comida, porque um volume muito grande de gente saiu do campo. E esses caras não tinham conhecimento pra produzir indústria. Então, não foi muito bem planejado, deu muita coisa errada. Eu não sei dizer se foi um fracasso, porque eu não conheço tanto assim. Vão lá e enche o saco do Elias Javor e do João Carvalho, que eles sabem muito mais do que eu. Mas foram vários outros problemas, né? Não foi só uma enchente. Completamente. Houve uma inundação, tá ligado? Isso provocou a fome na China. Porque as plantações foram destruídas. Em um país que mal tinha estrutura industrial, que mal tinha como se sustentar. E se eu não me engano, que ano que é a ruptura sino-soviética? Foi durante os anos 50 mesmo aí. Então é isso mesmo. Cadê? 55 a China... Aqui, ó. O que acontece é o seguinte. Em 57, o Khrushchev, o reformista filha da puta, vai dizer que é possível existir uma coexistência pacífica entre o Ocidente capitalista e a União Soviética. Só que isso representa uma doutrina revisionista, né? Porque não há como ter essas duas coisas coexistindo pacificamente. O objetivo do socialismo tem que ser expandir a revolução. A consolidação internamente é a sua expansão. O seu internacionalismo. Isso é fundamental. Por isso que em 57, 58, a gente tem a ruptura sino-soviética. E aí qual que é o problema? A União Soviética, que era uma nação já mais industrializada que a China, era quem tinha basicamente o know-how das coisas pra poder levar pro governo chinês. Os engenheiros soviéticos. Quando tem essa ruptura, que é uma ruptura pela posição revisionista do governo soviético, sabe o que acontece? Esses engenheiros vão embora. E aí aquele know-how fica prejudicado, tá ligado? Então foi o revisionismo soviético que acabou causando esse grande problema estrutural. Gerou escassez de alimentos e culminou no que ficou conhecido como a grande fome, que matou milhões de pessoas. E aliás, vale dizer também que os dados que os liberais, que esses veículos usam pra retratar a grande fome, primeiro, não existe um número aproximado. Não tem. O número varia de 8 a 100 milhões. As estimativas de acadêmicos mais liberais giram em torno de 10 a 25, 30. Mas nesse número, também tá incluído gente que morreu de doença. Tem número do governo, inclusive, né? Agora, eu não me recordo onde é que eu já li isso aí, porque eu já li um monte de coisa, mas tem o número oficial do governo aí que vai ficar na casa dos 5, 7 milhões. É menos de 10, de certeza. Que ainda é muita gente, né? Se a gente for parar pra pensar, é muita gente. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Foi só de fome e essa fome foi proposital? Que tem uma diferença, né? E essas contas malucas aí, tem um... Acho que o cara que é mais considerado fala em 40 milhões de mortos. Não considera todo o processo que a China vinha passando antes, né? Desde 1839, Primeira Guerra do Opio, Segunda Guerra do Opio, Revolução Taipin, Revolução dos Boxers, Primeira Guerra Sino-Japonesa, Guerra Civil, a República da China, e Segunda Guerra Sino-Japonesa, que é a Segunda Guerra Mundial, e continua a Guerra Civil. Foi todo um processo de mais de 100 anos aí se arrastando, e aí que culminou naquilo ali. Não é como se o Partido Comunista vence a Revolução e agora eles têm um mapinha zeradinho do Age of Empires pra começar um país novo, tá ligado? Não é assim que funciona, né? E tem toda uma inércia pra vencer. E esses caras que calculam 50 milhões, 100 milhões, 80 milhões, os caras pegam assim, tinha uma taxa de natalidade, de repente essa taxa de natalidade caiu pra caramba, porque as pessoas foram movidas pra indústrias, etc. Foi todo um esforço colossal do país, pra fazer o país um grande salto adiante, e a taxa de natalidade caiu. Aí eles vêem, olha, era pra ter nascido tantas pessoas e não nasceram. Eles contam como gente morta. A China matou gente até quem não nasceu, né? Gente que morreu de fome por causa da cheia, por conflito, por violência. Tá todo mundo nesse balaio. Essa tragédia marcou, porém, o início do boom econômico que a China viveria nas décadas seguintes. e também o fim do comunismo da forma como ele era visto normal, pelo menos do ponto de vista econômico. Mao Tse-tung morreu deixando o país na miséria pro seu sucessor, Ben Chauvin. Que isso? Que isso? Que absurdo. Que absurdo. Na miséria. Live expectancy China. Olha aqui, 1950 até 2022. Olha isso aqui. 43 anos de idade. Na miséria. Olha o que que tá acontecendo aqui. Ai, meu Deus. Em 1949, quando Mao vence a Revolução, a China era o país mais pobre do mundo. E em 1978, já não era mais. Nos anos 80, acho, nos anos 90, que eles já tinham o mesmo PIB do Brasil. Meu Deus, o que que é essa linha verde aqui? Não, pô, de boa, pô. Ó, 78, ela falou, né? De 50, da Revolução, né? Até 78. Aqui, ó. Aumentou só 20 anos, só que ainda é uma estimativa bastante conservadora. Porque tem dados que mostram que sai de 35% para 70%. Sim. Beleza? O revolucionário da frase do gato que abriu esse vídeo. Foi sob a administração dele que o comunismo chinês foi flexibilizado, digamos assim. Socialismo. João Carvalho que gosta desse alpim. Socialismo, minha gente. Socialismo. E passou a incorporar características das economias de mercado, capitalistas. Como assim? Pra começar, ele colocou em prática um plano pra abrir a economia. Decentralizou o poder e abandonou a ideia do sucessor de eliminar completamente a propriedade privada. Mas vamos lá, de novo, essa burguesia, esses setores que entram estão sob marcos regulatórios do governo chinês. Então existe... Mais ou menos. Porque é com o Denshaopim que a saúde volta a ser privada, que é privada até hoje. A educação também. O Denshaopim privatizou um monte de coisa. Existe um certo controle por parte do Estado chinês em controlar isso. E tem uma outra coisa. Eu acho que ela vai falar sobre as más condições de trabalho, que é um clássico, né? E aí eu já vou dar uma visão sobre isso, que é bem interessante. Modernizar a economia passou a ser prioridade. Assim, as comunas foram desmobilizadas e os camponeses passaram a gozar de maior liberdade para administrar as terras que cultivavam e vender o que colhiam. A China se abriu para o mundo. Estreitou laços com os Estados Unidos, o que permitiu, por exemplo, a chegada ao país de multinacionais como Coca-Cola, Boeing e McDonald's. E foi nessa época que os Estados Unidos deu uma aliviada em apoiar os grupos separatistas do Tibete, inclusive. A fórmula ficou conhecida como o socialismo com características chinesas e os líderes que sucederam Deng Xiaoping, como Shang Zemin, Hu Jintao e o atual presidente Xi Jinping. Existe nesse processo uma virada para a esquerda do governo chinês. O que acontece é o seguinte, é muitas vezes associado China com um produto de baixa qualidade, mão de obra semi-escrava e tal. E durante os anos 70, 80 e 90, isso era foda mesmo. A classe trabalhadora chinesa era fodida-se, produzia muito. O que a gente tem visto desde então é um processo de avanço das forças produtivas, da tecnologia, da ciência, Pararapiriri e Pororó e um aumento na qualidade de vida dos trabalhadores de forma que a produção hoje na China, as empresas não vão pra lá porque é barato produzir. Elas vão pra lá porque a lógica produtiva é tão científica que compensa a produção. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Eles vêm pra cá ainda porque é barato. Ainda é muito barato e um dos motivos é que a legislação trabalhista da China ainda não é robusta como é a brasileira, apesar do que o Bolsonaro tem tentado fazer. então ainda vem por cá porque é barato. Vêm pra cá pela logística, pelo volume porque a China consegue produzir iPhone na quantidade que a Apple precisa no tempo que a Apple precisa e a qualidade. Os maiores produtos de tecnologia do mundo hoje saem da China. E as fábricas não são top de tecnologia. A gente vai falar aí de Huawei, de Apple, Foxconn, os suppliers de Apple Watch, essas coisas assim. Os fornecedores dessas fábricas são. Mas assim, cara, a maioria das fábricas não são outra tecnologia. A maioria das fábricas estão atrás de fábrica que eu trabalhava no Brasil. Eu trabalhava no Brasil há 10 anos atrás, que eu mudei pra Hong Kong em 2016. Então assim, a China ainda tem muito pra crescer. A China é o país que mais produz robôs industriais no mundo, mas está longe de ser o país que mais usa, por exemplo. Porque aí se usa muita mão de obra manual por dois motivos. É mais barato e a manutenção é mais barata. É muito mais fácil lidar com gente que demite, traz de volta. A manutenção de gente é sempre mais barata. Fora que é um mercado consumidor gigantesco. Fora isso. Isso é uma decisão que começa a partir da mobilização dos trabalhadores chineses nos anos 90. E que aí abre caminho pra ascensão do Xi Jinping, que é um membro do Partido Comunista Chinês, mais a esquerda do que o Hu Jintal e mais a esquerda do que o Deng Xiaoping. Beleza? É isso aí. Vem dando continuidade a ela. O modelo permitiu a China crescer de forma consistente pelas últimas três décadas. De acordo com os dados do Banco Mundial, mais de 850 milhões de chineses saíram da pobreza nesse período. Se vocês olharem em volta agora... E a China não deu certo, hein, gente? Imagina. Onde vocês estão é muito provável que encontrem algum produto que tenha vindo lá da China. Roupas, eletrônicos, a lista do que eles vendem pro mundo inteiro é longa. A Huawei, a maior empresa privada da China, é líder em desenvolvimento de tecnologia 5G. A Lenovo, outra companhia... Não é que é a empresa, né? É o Estado que subsidia o investimento em ciência e tecnologia. Mas a China vai quebrar amanhã, né? Como diz o Ricardo Amorim. É, e os seis dias já tá testando aqui, né? Não, não. Porque no capitalismo tem uma outra coisa, né? Uma das características fundamentais do capitalismo não é só a existência da economia de mercado, mas é o fato da propriedade privada dos meios de produção estarem sob o controle da burguesia e existir a atuação do Estado burguês. É isso que faz com que um país seja capitalista ou não. Se existe Estado burguês, então a Venezuela, por exemplo, ela é capitalista. Só que ela é capitalista anti-imperialista, por exemplo. Beleza? É verdade, mas o país mantém uma série de particularidades. O governo chinês ainda tem um papel enorme no planejamento da economia, a propriedade da terra segue em suas mãos e as empresas privadas têm que se submeter a inspeções estatais e aceitar a participação de comitês do Partido Comunista dentro da operação. Que pode, claro, influenciar as tomadas de decisão dos gestores. Isso não acontece em toda empresa. Não acontece. Não acontece nem na minha. E eu trabalho em uma empresa grande. Tem empresas muito grandes que tem gente do Partido Comunista no borde de diretoria. Os caras vão estar ali junto, né? Mas empresa pequena não rola, cara. Rola visita de alguém do partido uma vez por mês para ver como é que está. Aí alguém de sindicato. Na minha empresa, por ser uma empresa grande, o sindicato é mais presente. e tem gente do partido dentro da empresa porque o cara já era do partido antes de ser contratado. Mas ele não está lá por ser do partido e eles não tomam decisão por ser do partido. Eles tomam decisão porque é parte da empresa. Mas tem empresa muito grande que realmente tem gente do partido dentro. Bom demais! Sabe quem mais tem estado na economia? Singapura, Noruega, Dinamarca, Holanda, França, Estados Unidos, Inglaterra. Tem bastante estado lá, tá? Tá bom? Quem quer fazer negócio na China não tem como escapar disso. Por outro lado, a liberalização da economia trouxe uma série de mudanças para a sociedade chinesa. A desigualdade disparou e, por exemplo, a educação que já chegou a ser totalmente pública hoje não é mais. Aliás, uma outra coisa, a grande multinacional ou empresa chinesa que era de educação privada foi estatizada pelo Xi Jinping. Não é à toa, né? Que a educação chinesa vai a milhão. A gente tem a formação de cérebros. Não, não, não tem nem relação isso aí, né? O que aconteceu foi que eles fecharam o centro de treinamento. O que tinha muito, assim, muito na China era um centro de treinamento. As crianças iam para a aula, para a escola, que, como ela falou, é privada e não é. Eles têm escola pública, se não me engano, são nove anos, que são de graça, os primeiros nove anos de escola de educação básica. E depois eles iam para a aula de inglês, francês, matemática, balé, sei lá, assim, de tudo. pintura, artes, música, sei lá, qualquer coisa. Isso que estava criando um desequilíbrio muito grande com relação a roça, cidades pequenas que não têm essa infraestrutura. Mesmo que se a pessoa tivesse condições de pagar, não tinha essa disponibilidade de gente ensinando essas coisas lá. E também tem todas as pessoas que não têm como pagar. E aí chegava no vestibular, que é o vestibular mais concorrido do mundo, e aí como que vai competir? Não tem como, né? Então esse foi o principal motivo do governo de acabar com esse centro de treinamento. Mas acabou. Hoje tem 12%, 10% que ainda estão abertos. E isso aí eles privatizaram. Mas é uma, assim, nada perto do que era. Ainda tem muita coisa funcionando por baixo. Os panos, tem gente aí em centro de treinamento nos locais tipo WeWork, que eles vão lá, assim, extra-oficialmente. Tem muita gente dando aula particular, como tutoria. mas o grande motivo não foi privatizar para melhorar a educação. Foi para acabar com essa diferença. E a educação da... Isso aconteceu ano passado. Então não tem uma relação direta com a educação da China estar voando. A educação da China está voando há anos. Porque os caras investiram um pesado e muito, muito dinheiro para fazer as universidades chinesas, sei lá, tem 7 ou 8 no top 100 mundial hoje. A educação chinesa é muito grande, formação de intelectuais, de cientistas e tal. E no Brasil, nada, né? Preciso pagar pelos 9 primeiros anos de ensino. Não paga não. Eu acho que é uma coisa estrangeira, assim. Faz certeza. O sistema de saúde ainda é público e atende a maior... Daram aqui uma pergunta boa, mas... Não, o sistema de saúde não é público. Inclusive foi privatizado com o Densial Pim. As questões de censura, por exemplo, não pode ter caveira? Caveira? Tem jogos, essas paradas, é verdade? É, tem umas paradas assim... Caveira em jogos. Fantasma, caveira. A grande questão é que também tem censura aqui. A crítica, ela não pode ser moral. Muita gente vai falar, ah, na China tem censura. Mano, quantas tretas já não aconteceram por causa da PM? Porque achou que deveria bater no torcedor e já era. Quantas vezes isso não aconteceu? E tem censura aqui no Ocidente também, né? É só a gente ver como é que os comunicadores de esquerda são tratados muitas vezes pelas plataformas. Se a Dolbanda é liberado, não tem regra... Não é o mesmo nível de punição do que a galera da direita. Muitas vezes, né? Então existe censura. A diferença é que no caso da China, a censura, né? Essa negócio da rede social, da internet e tal, acontece porque os maiores servidores de internet, as maiores empresas de rede social são empresas que têm ligações profundas com o Estado dos Estados Unidos. Tá ligado? Tem isso. Então são... E dados hoje são extremamente importantes, né? É novo petróleo. É muito importante manter os dados aqui. E é outra coisa. Quando a China fecha, cria o grande firewall, como eles chamam aqui, a China foca na construção de tecnologia própria. Então a China tem todos os aplicativos. Tem o Instagram deles, o Facebook deles, o Twitter, o Bilibiri, que é o YouTube. Tem vários. Então eles desenvolveram a tecnologia própria, desenvolveram conhecimento próprio e mantêm os dados aqui. São interesses geopolíticos e econômicos que estão atrelados uma a outra. É isso, entendeu? E é importante, a gente precisa fazer a análise da conjuntura histórica na qual a China está inserida, pô. Não, a gente vai fazer uma crítica moral que é esvaziada. Da mesma maneira, aquela história lá, ah, o grande líder não pode dobrar o jornal e jogar fora. Mas sabe por que não pode? Porque é uma crença popular, é uma crença cultural de que dobrar a foto dá azar. Do mesmo jeito, para os chineses, é zoado, caveira, sei lá, velho. Do mesmo jeito. Não, e é, aqui foi proibido o Counter Strike. Quem que esquece disso? A maioria da população. Acontece muito aqui em anime japonês, que tem muito sangue. E aí é engraçado, porque quando eles trazem para a China, eles colorem o sangue vermelho como sangue branco. Aí fica aquelas manchas brancas na cara e fica aparecendo outra coisa. População, mas os mais ricos recorrem a clínicas e médicos particulares. Comprar uma casa é cada vez mais difícil. Pode voltar para o meio segundo na parte do capitalismo antiimperialista? Sei lá, explicar o caso da Venezuela, né? A Venezuela não vai romper. É difícil porque os preços no mercado imobiliário dispararam. A diferença de classes está longe dos valores pregados pelo comunismo que, em teoria, tinha como objetivo justamente eliminar as classes sociais. Por que então a China continua sendo considerada comunista? Primeiro, porque o nome do partido que controla o país a sete décadas segue sendo o mesmo. Mentira, porque na China tem sete partidos diferentes. Sete. Nove partidos diferentes. Todos que participaram da Liga Revolucionária Nacional durante a guerra contra o Komi Tang e depois contra a invasão japonesa e depois contra o Komi Tang de novo. Quem? Tem nove partidos, mas assim, quem manda é o Partido Comunista, né? A Constituição da China diz que os outros partidos eles têm que obedecer a liderança do Partido Comunista. Então, por exemplo, vai ter a eleição do Xi Jinping agora, né? A gente fala eleição do Xi Jinping porque não tem ninguém realmente concorrendo com ele. Por mais que os outros partidos ou qualquer chinês possa se candidatar, você tem que ter um histórico de produção para chegar lá e falar olha, eu sou tão bom quanto o Xi Jinping. Então, esses partidos não têm relevância suficiente para bater de frente com o cara. o que pode acontecer é a oposição dentro do próprio Partido Comunista e nas próximas eleições alguém que está em um nível grande e tem muito apoio dentro do partido e esse cara pode ganhar as eleições. Pode ser o candidato, né? Na verdade. Mas nos outros países, nos outros partidos ninguém tem como chegar lá. Não hoje, né? Sei lá, daqui 50 anos, talvez. Quem compõe o Comitê Central na China é só o Partido Comunista. Mas ela não é comunista porque ela não é comunista, porra! Porque ainda existe Estado, porque ainda existe classe social, porra! O Partido Comunista da China é o único no cenário político e opera sem oposição. Tem dirigentes em cada cidade e região do país. O presidente é eleito pela Assembleia Popular, o parlamento, também controlado adivinha pelo Partido Comunista. Tipo no Brasil, né? Que tem vereador, deputado, prefeito que é eleito pela galera, né? É, mas a galera não vota para deputado e deputado federal aqui, né? Eles votam em esferas muito pequenas e essas esferas pequenas que vão votando para cima. tanto que os caras que trabalham comigo, eles basicamente nunca votam. O Partido fala como se essas pessoas que estão aí nesse comitê não tivessem sido eleitas pelos comitês de bairro, pelos comitês regionais, pelos comitês provinciais. Não, é muito ruim, pelo amor de Deus. tudo no país, aliás. Nossa. Não existe liberdade de imprensa. Com exceção... Ah, porque no Brasil tem, né? Porque no Brasil tem liberdade de imprensa. Tem, tem sim. São seis grupos que monopolizam a comunicação no rádio e na TV e a internet que é controlada por grupos estrangeiros. Bem liberdade de imprensa. São de alguns poucos meios de comunicação privados, a imprensa é controlada pelo Estado e como era de se esperar, a cobertura em geral é bastante elogiosa à administração pública. Fonte. Harvard fez uma pesquisa aqui, acho que ano passado, 2020. Harvard, Estados Unidos. Não tem nada a ver com comunismo. E mais de 90% das pessoas aprovam o Partido Comunista e o Xi Jinping. Então, né? Fontes, né? Do cu. Data cu. Data cu total, velho. Data cu. De onde a BB você tirou essa informação? O governo chinês também controla a internet, as universidades e faz detenções de forma arbitrária de defensores dos direitos humanos. Ué? Mas isso não acontece no Brasil. Não tem um monte. Mas duas semanas atrás o governo dos Estados Unidos prendeu sei lá quantas pessoas que estavam protestando por direito dos nativos, dos indígenas americanos. Mas aí ninguém fala nada, né? Porque nos Estados Unidos provavelmente aquelas pessoas estavam protestando no lugar errado, na hora errada, a democracia. Sempre essa mesma conversa. Vai ser na China. Não tem um monte de gente que é presa no Brasil a troco de nada? De nada? De se manifestar? Nada? Não? Isso não acontece? As universidades federais, as universidades estaduais, o reitor não é nomeado pelo governador e não precisa seguir a lista, né? De eleições, sabe? A gente é muita desonestidade. Sério, é muita desonestidade. É muita desonestidade. Prática denunciada por organizações internacionais. Geralmente da ONU e geralmente que são ligadas aos think tanks e aos Estados Unidos. Uau, que coisa! Vocês viram ali que ele... Deixa eu mostrar um negócio aí. Vamos voltar aqui rapidinho. Claro, Hong Kong é um puxadinho do Reino Unido. Porra, tem... Uau, que coisa! Enquanto na China continental essa política não enfrenta uma posição popular significativa, na região autônoma de Hong Kong ela vem enfrentando... Sabe por que eles usam essa água azul? Porque essa água azul fica na pele dias e aí é fácil de reconhecer a pessoa depois se eles precisarem procurar alguém. É fácil porque a pessoa tá manchada de azul por sei lá quantos dias. Uma resistência cada vez maior. Claro, Hong Kong é um puxadinho do Reino Unido. Porra, tem foto da galera nos protestos de Hong Kong segurando a bandeira na época que Hong Kong era um protetorado inglês. Eu morava em Hong Kong. Até 2019 eu tava lá quando rolou os primeiros protestos grandes em 2019. Inclusive eu tomei gás acrimogênio, bala de borracha, escambau. O governo dos Estados Unidos botou 30 milhões na época nos protestos de Hong Kong. Tinha um cara, um branco, um moicano loiro organizando protestos na rua. E todo mundo começou pô, mas quem que é esse cara, né? E aí pegaram umas fotos dele mais de perto, jogaram na internet, foram caçando, caçando o cara tava na folha de pagamento da CIA. E aí isso foi pro Twitter e foi pras redes sociais aqui da China. No dia seguinte o cara sentou o pé de Hong Kong. O cara fugiu. Ele tava lá com um professor de inglês. E o cara era um funcionário da CIA organizando protestos de Hong Kong nas ruas. Aqui ó, ali atrás. Assim, eu não quero dizer que não exista legitimidade no movimento democrático de Hong Kong. Tem muita gente lá que quer que Hong Kong seja independente, etc. não é isso. E eu não tô dizendo se deveria ser ou não. Mas que sim, que tem gente que realmente quer fazer isso. Mas também tem os Estados Unidos metendo muito dinheiro como eles metem dinheiro em Singian, metem dinheiro no Tibete, no Mongolo interior. valor. Atrás, Liberté, Egalité, Fraternité. Ah, e as bandeiras? Bandeira do São Mítico. É isso. Vamos lá, já, já. Você deve estar acompanhando aí nos noticiários começar em março e marcaram as comemorações do Dia Nacional... Bandeirinha dos Estados Unidos. É, cara. Para. Tem um outro lugar também que tem manifestação como bandeira dos Estados Unidos, de Israel. Que lugar que é esse? Faz parte de qual grupo de apoiadores? Adivinha? Adivinha? ...não da China neste primeiro de outubro. Nessa data, aliás, o Partido Comunista da China completou 70 anos no poder. E se tem uma coisa que tem marcado a história da sigla, é a sua capacidade de abrir a economia, fazê-la crescer a um ritmo acelerado... A nossa graça foi aberta. ...praticamente inalteradas velhas estruturas políticas. Uma receita que tem garantido que o gato de Deng Xiaoping continue caçando seus ratos. É isso. É... 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 É BBC, né, gente? Não tem muito o que esperar, né? É... É... Emissora estatal do governo britânico, do império britânico. É... É isso aí. É... 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 É...